Acho que o Be Rebron Marketing é a evolução do marketing, né? Durante muito tempo você trabalhou o marketing como mala direta. Você enviava o mesmo conteúdo para milhares de pessoas e depois cria um resultado excelente. O tempo passou, evoluiu, hoje você tem que conhecer o comportamento de cada um dos seus clientes. Cada usuário é único, não existe mais, eu posso ser, eu sou são paulino, tem alguém que é corintiano, tem outro cara que é palmeirense. Você não pode mandar nunca uma camisa do Corinthians para um palmeirense, vai ter um problema. E também capturar o momento do seu cliente. Ele está no momento de ativação, ele está no momento de conquista, está no momento de reconquista. Eu tenho que engajar mais esse cliente e o cliente deixa rastros. Isso que o Be Rebron Marketing faz. Ele vai atrás de todos os rastros que o seu cliente deixa no seu site e depois você consegue capturar esses rastros através de um algoritmo de recomendação e impactar o seu cliente na hora certa e no momento certo. Um exemplo simples. Eu abandonei um produto num carrinho. Em quanto tempo eu quero receber novamente aquele produto? Eu tenho que ser impactado com desconto ou eu tenho que ser impactado com mais informações sobre o produto? Através de algoritmos de recomendação, você sempre consegue entender qual o step do seu cliente, fazer o impacto certo e aumentar a sua conversão. O Behavior, ele vem justamente para aumentar o ROI. Tem várias pesquisas que comprovam que quando você faz uma comunicação orientada ao seu cliente, a sua conversão aumenta em até 40%. Então faça comunicações sempre orientada ao cliente, sempre voltada para comportamento. E procure trabalhar com uma ferramenta, uma plataforma que unifique tudo isso. Algoritmo de recomendação, e-mail marketing, mobile marketing, web marketing, social marketing. Se você tem tudo isso integrado, não precisa ficar pagando um monte de FII e não precisa ter que depois consolidar todos esses valores e a conta vai ficar muito mais alta. Tenho dado sempre em uma empresa, de preferência em uma empresa única, e você vai ter velocidade na hora de mandar suas comunicações. Tchau, 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 tchau.